É o TZ da cor, a nota placa é o trend Lacoste e Kenny, nós vale o que tem Mas riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende Viu de mim mas hoje rende Seguindo a risca de sempre mais Nosso lema não é o prime ninguém nego Grife combinando Kamiaku Conquistando o que tem valor Não passa batida eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Desempenho Menor né tudo que eu tenho Menor né tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar eu aprendi com o tempo Amor é só de mãe eu aprendi com o tempo Nada mudou desde então procedimento Cavou, 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 cavou Sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Até o momento Nós leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo A nota placa é o trem De Lacoste e Kenny Norvalho que tem Mas riqueza é o que as nota não compra E aí E aí